Menino é babado, Alexandre Madri. Olha que daqui a pouco a gente vai andar de canoa, meu amor. Olha que é babado. E aí, você tá gostando? Tô amando, tô amando, 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 amando. Você já andou de canoa? Não, e não vou andar. Não? Não vai andar? Não, não vou andar. Vai, você vai andar de canoa? Sim. Você vai andar de canoa? Sim. Sabe nadar não? Sei, mas canoa não vou não. Eu pensei que o Monson sabia nadar. Eu pensei que o Monson sabia nadar. É seguro andar de canoa? Vem cá, Andi, querido Andi. Vem cá. Vem cá, Andi. Vem cá. É seguro? Tem até colete, pai. É babado. Colete. Vem cá, Andi. Seu nome? Motora. O que? Motora. O meu nome? Motora. 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 Aí tu imagina. Entendeu? Será que não afunda não? Será? Andi, Andi, me ajude. Ajuda sua amiga, Andi. Andi, me ajude. Olha para a câmera, olha. Oh, meu Deus. É feliz! Vai virar! Vai virar! Bolsa! Ai! Socorro! Socorro! Menino! Menino é babado! Eu tô caindo! Espera aí. Na casa da mão. Alessandro, quase capa. Vai virar! Vai virar! Vai virar? Eu tô baga na tela. Eu tô baga na tela. Eu tô baga na tela. Ai, ai. Gente, é difícil. Vida de repórter é complicado. Galera, eu vou desculpar. Nossa, ei! Motor! Tá montado! Motor! Eu não sei! Eu não sei. Tá me sentindo com que é? Não pode dançar não. Não pode dançar. É o seu motor. Motor. É. É. É o seu motor. Você, meu cara, né? É o seu motor aí. Vamos lá, vamos lá! Opa! Opa! Eu fiquei choado, é sério, sabe? Sabe? Atenção, vamos lá! Deixa eu ser dramático! Não, porque estamos saindo! Estamos saindo, estamos saindo! Dia 18, dia 18! Dia 18, verdade, meu povo! Foi um pequeno! Foi um pequeno! Vai! Estou amaldado, eu não sei como é. Eu mostro que foi que eu tava alocada! Olha aí, olha aí, olha aí! Eu mostro a mamãe! E agora eu vou descer disso aqui! Eu mostro meu sapato! Não pode molhar! Meu sapato! Não pode molhar! E aí?